Redobrar a atenção ao realizar os pagamentos das compras. O Procon de Mato Grosso dá dicas para os consumidores aproveitarem o carnaval sem cair em um golpe. Daniel Santos mostra as orientações aqui na tela pra gente. Carnaval seguro também na relação de consumo. E pra tirar dúvidas, termos orientações aqui sobre como você pode usar o seu cartão de crédito, de débito, fazer um pix de forma tranquila, sem correr risco de cair em algum golpe, a gente convidou a Márcia Santos, secretária adjunta do Procon Estadual. Márcia, vamos começar pelos cartões. Qual é a recomendação? O Procon Mato Grosso orienta o consumidor que tenha a opção de cartão débito e crédito pra não deixar de forma facilitada aí dentro de bolso traseiro ou em bolsa que fique pro lado de trás, pra ter um cuidado extra nesse momento, onde possa ter aí um maior número de pessoas e pode acontecer aí de se utilizar, inclusive, o cartão de forma indevida através da aproximação. E se alguém pedir esse cartão na hora do pagamento, pra que essa pessoa passe o cartão na maquininha? O consumidor deve estar atento a isso. Sim, o ideal é que o consumidor não faça a entrega do cartão, e sim ele mesmo insira ou aproxima na maquininha pra evitar aí um golpe de troca de cartão. Caso o consumidor ainda assim entregue o cartão aí pro fornecedor, no momento do recebimento desse cartão, tem que estar atento se realmente é o cartão de uso do consumidor. Conferir ali os dados do nome, os dados da conta. Em relação ao Pix? Em relação ao Pix, primeiramente, é importante o consumidor reforçar o bloqueio do celular, seja através de reconhecimento facial ou através de digital, de número, de alguma forma que impeça aí esse acesso facilitado ao celular do consumidor. E no momento de realizar o Pix, conferir o nome do recebedor do Pix. Tá certo, agora mudando um pouquinho. Sobre celular extraviado. Pode acontecer da pessoa perder o aparelho, enfim, ser alvo de furto, o bloqueio imediato das funções é a principal recomendação. Sim. Naqueles casos em que o consumidor observar aí que perdeu o celular ou foi furtado, é importante que o consumidor, anteriormente a isso, tenha um cuidado extra, se cadastrando aí dentro da plataforma www.gov.br, no ícone lá de celular seguro. Pois através dessa ferramenta, ele conseguirá em um outro computador ou em um outro celular da pessoa que ele tem indicado, fazer o bloqueio aí dos aplicativos, principalmente do banco. Uma orientação para quem vai viajar. Quais são os direitos dos consumidores? O consumidor que for realizar alguma viagem, observar seus direitos com relação ao atendimento preferencial, para aquelas pessoas que são atendimento prioritário, também naqueles casos em que ocorrer atraso aí de, por exemplo, no aéreo, verificar que, no caso de mais de quatro horas de atraso, o consumidor tem direito à reacomodação em um outro voo, inclusive sendo disponibilizado aí hospedagem para esse consumidor. Em relação ao rodoviário? Em relação ao rodoviário, o consumidor, ele pode ficar atento aí no quesito de que, se ele, de repente, não conseguir viajar, ele tem o período até de um ano para remarcar essa passagem. Obrigado pelas orientações. Telefone de denúncias do PROCON? Telefone de denúncias do PROCON continua o número 151, o consumidor pode ligar de qualquer lugar do estado, ou ainda nos acionar pelo nosso WhatsApp 653613-2100. O tempo de resposta a essas denúncias? O tempo de resposta é o atendimento automático, onde o consumidor ali vai conversando com o nosso robô e depois um atendente assume a conversa. Muito obrigado. Carnaval seguro também na relação de consumo. De Cuiabá, Daniel Santos. Obrigado, Daniel Santos. Só lembrando que você é alcoolizado, você está muito mais vulnerável ao golpe do que se você não estiver alcoolizado. E como o carnaval é muito propício para que as pessoas realmente possam ir além da conta, o golpe é mais fácil. Não só golpe de cartão de crédito, inclusive golpe sabe do quê? Eu não digo que seja golpe, mas acontece com uma certa regularidade. E é importante que você fique atento. Mesas de bares e restaurantes. Você está ali, você senta com sua família muitas vezes, 4, 5, 6, 8, 9, 10 pessoas. E as pessoas consomem. Consomem shopping, consomem isso e aquilo e vai que vai que vai. Toma daqui, toma de lá e na hora que vem a conta, vem coisa a mais. Ou vem coisa que não vem, que você não pediu. Enfim, toda essa checagem é preciso que você faça. Porque as pessoas realmente, muitas delas, acabam abusando da situação. E aí querendo, com malandragem, passar a perna na mesa, no cliente ali, exatamente nesse sentido. Não foi a primeira vez que já aconteceu isso comigo não. Geralmente em festas, geralmente em mesas muito movimentadas. Uma coisa que ninguém pediu e está ali na conta. Já aconteceu com você isso, já assim, ninguém pediu e está lá na conta. Você fala assim, não pediu isso aqui, veio uma a mais ou veio uma coisa a mais ou duas coisas a mais na conta ali. É só pedir o garçom para que realmente possa refazer a conta ali e você pagar a conta de forma correta. Então, muito importante. E a questão do cartão de crédito, principalmente esse cartão de crédito de aproximação, esse é um perigo. Você tem que ficar atento mesmo porque é muito fácil as pessoas acabarem utilizando o seu cartão aí. Enfim, tomar todos os cuidados possíveis. Carteira na frente, no bolso da frente, bolsa também protegida, para quem muitas vezes vai para o carnaval com bolsa e acaba sentando a mesa ali. Ficar de olho o tempo todo, porque realmente é um ambiente muito propício.